Olá pessoal, muito bem-vindo aí ao canal Investindo Sem Medo, tá pessoal? Tamo firme e forte aí, tá? Bola pra frente, pessoal, vamos olhar pra frente. Pessoal, estamos aí novamente na conta Xpay Crypto, tá? A Xpay Crypto voltou à plataforma normal, que beleza, hein pessoal? Muito bom aí, hein? Renan Pablo, muito bom aí, pessoal da equipe aí da Xpay Crypto. Essa plataforma tá show de bola. Já estamos, já dominamos ela, sabemos como fazer o nosso jurosinho composto. E vamos fazer isso agora pra você ver aí, ó. Tamo com a plataforma aí voltando ao normal, realizar investimento, olha só, simples. Vamos lá, passo a passo pra você aprender, você que não aprendeu ainda. Temos 20 reais ali, né? Ó, ó, foi feito com sucesso, foi gerou a fatura. Agora, o que que a gente faz? Aí, ó, a fatura tá aqui, ó. Tá vendo? A fatura tá aqui, ó. Agora, o que a gente faz? Reinvestimento, ó. Pagar a fatura. Simples assim, pessoal. Simples assim. É Xpay Crypto, tá pessoal? Pagar a fatura. É só inserir aqui o nome do usuário. Qual usuário? Investindo 100. Você já sabe, pessoal. Vamos lá. Pessoal, sempre informando que todo investimento na internet, há riscos. Nós sempre corremos risco. Já perdemos capital em algumas empresas fraudulentas. Só falando assim. Mas estamos firmes aí, pessoal. Estamos de pé. Pagar a fatura. Aí, ó. Xpay Crypto. Vamos ver lá. Vamos ver agora o início. Se foi tá tudo certinho. Aí, pessoal. Nosso investimento. 300 dólares. Temos 5 pessoas aí em nossa rede, né? Valeu, pessoal. É até aí. Canal Investindo Sem Medo. Se você gostou do vídeo, dê um like. E outra que eu vou falar pra você. Se você quiser se inscrever no nosso link, É só você clicar no link aí que vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Dê um clique. Faça seu cadastro. Tá bom? E ative sua conta. Se você tiver dificuldade, faça contato conosco, tá bom, pessoal? Que nós podemos vender saldo para você. Ou fazer o contato com nossos amigos do grupo. Né? Que até o presidente Renan Pablo faz parte, tá bom, pessoal? Para que nós possamos vender saldo para você e você ativar sua conta. Simples assim. Canal Investindo Sem Medo. Fui!